Nós estaremos realizando a terceira edição do Manama Cidadã aqui no bairro Jorge Teixeira, alusiva ao aniversário do bairro. A Prefeitura de Manaus está trazendo essa mega ação com todo o staff, toda a estrutura da Prefeitura de Manaus. É interessante que nas duas primeiras edições nós já alcançamos em torno de 50 mil atendimentos. Então a expectativa para essa terceira edição é nós realizarmos em torno de 25 a 30 mil atendimentos. Então assim, é a gestão do prefeito levando esses serviços essenciais na porta da comunidade. Isso é muito importante, porque aqui a gente precisa muito dessa ação.